Sejam bem-vindos a essa aula, que você vai aprender uma intuição sobre o Rapids, que é uma biblioteca da NVIDIA para utilizar GPU em seus projetos. Podemos observar essa imagem, note que nós temos o CUDA Toolkit, e para nós trabalharmos com Machine Learning, podemos utilizar essa biblioteca Rapids, que fará a integração com todo o ambiente CUDA e GPU, sem você precisar aprender detalhes técnicos sobre CUDA ou como portar o seu código de CPU para GPU. É um conjunto de bibliotecas que permite a execução de ponta a ponta de pipelines de ciência de dados, machine learning e inteligência artificial por meio de GPUs, desde o carregamento dos dados, treinamento dos algoritmos e a previsão para obtermos os resultados. Fornece velocidade inigualável com APIs familiares, que correspondem às bibliotecas mais populares de ciência de dados e machine learning para Python. A partir do uso dessas bibliotecas, exclui-se a necessidade de saber os detalhes técnicos para aprender a lidar com o paralelismo e linguagens específicas para GPU, como o OpenCL ou CUDA. Essa é uma das principais vantagens. Não é necessário você aprender detalhes técnicos sobre a GPU para desenvolver um projeto com GPU. É excelente para fazer o processamento de dados de forma acelerada e distribuída por meio de uma interface amigável em Python. Caso você queira saber mais detalhes, você pode seguir para esse link, rapids.ai, para mais informações e a documentação da biblioteca. Vamos agora ver algumas das principais vantagens. Integração facilitada e familiar, ou seja, a implementação requer alterações mínimas no código, pois o Rapids utiliza a mesma lógica das bibliotecas mais conhecidas do Python. Não é necessário aprender novas ferramentas ou novas sintaxes. Aumento na produtividade reduz o tempo gasto para treinamento e outros processamentos. Pelo fato de como a biblioteca faz a integração com a GPU, o treinamento, a avaliação e as previsões dos modelos são muito mais rápidas. Aumento na velocidade, pois permite um deploy mais rápido, que é quando o modelo será colocado em produção. Com isso, o cientista de dados possui mais tempo para testar e explorar os modelos, com maiores chances de aumentar a acurácia dos modelos. Temos também a redução de custo, permite aumentar a eficiência do data center, além de ter uma alta escalabilidade. Outra vantagem é que é open source, ou seja, é um software de código aberto personalizável com suporte da NVIDIA e foi desenvolvido no Apache Arrow. Veremos um pouco mais de detalhes sobre o Apache Arrow na sequência. Mais algumas vantagens. Em muitas situações, a complexidade e o custo de trabalhar com uma GPU está em tirar os dados da memória e trazê-lo para a memória da GPU, ou seja, o processo de carregamento dos dados. É necessário pegar todos os dados, vamos supor que você possui um milhão de registros e esses dados precisam entrar na memória da GPU. O Rapids faz esse processo de forma otimizada, ou seja, os dados ficam no cache da GPU, aumentando o desempenho. Quanto mais conseguimos processar dentro da GPU, mais aceleração nós teremos no software. Com o uso do Rapids, calcula-se um potencial de 100 até 200 vezes mais desempenho. Claro que esse fator de aceleração varia bastante entre os diferentes modelos de GPU. Durante as implementações práticas, nós vamos, inclusive, fazer o comparativo de desempenho, realizando alguns processamentos na CPU e na GPU. Dessa forma, você vai conseguir comparar qual é exatamente o potencial de aumento de desempenho no seu próprio projeto. Podemos agora analisar o ecossistema de ciência de dados e machine learning. Geralmente, nós utilizamos várias bibliotecas populares, como, por exemplo, o Pandas, para trabalharmos com dados, e o Seekit Learn, que é a biblioteca padrão de machine learning no Python, que apresenta vários algoritmos, como o Navebase, árvores de decisão, redes neurais e assim por diante. Essas que são as bibliotecas mais utilizadas. São consideradas, por muitos, como pilares fundamentais para a comunidade. Porém, foram desenvolvidas para trabalhar na memória desses CPUs. Ou seja, mesmo se você tiver uma GPU disponível no seu sistema, quando você utiliza o Pandas e o Seekit Learn, você não terá muito ganho de desempenho, pelo fato de que elas não são otimizadas para GPUs. O Rapids surge como uma solução para implementar as funções dessas bibliotecas, porém processando na GPU. Para isso, oferece um ecossistema onde é disponibilizado diversas bibliotecas, que são funcionalmente equivalentes, inclusive, em alguns casos, basta que você faça a troca do import. Ao invés de fazer um import Pandas ou um import sklearn para utilizar as bibliotecas clássicas, é necessário somente mudar o import que o restante do código ficará exatamente o mesmo. Nós vamos, inclusive, fazer alguns comparativos logo na sequência. O código que funciona no Pandas pode funcionar na biblioteca correspondente do Rapids. Nesse exemplo, a biblioteca que é equivalente ao Pandas é o QDF. Podemos observar essa imagem. Perceba que nós temos um hardware da NVIDIA. É necessário ter uma GPU da NVIDIA para utilizar o Rapids. Temos o CUDA, que é o Toolkit para acesso e programação em uma GPU. E o Rapids, que vai fazer a integração com todo esse ambiente. Conforme comentado anteriormente, não é necessário você aprender programação em GPU para utilizar essa biblioteca. Podemos observar essa imagem com o ecossistema tradicional de ciência de dados. Note que nós temos, na camada inferior, a memória da CPU, várias bibliotecas, como Pandas, Seek2Learns, o NetworkX para grafos, temos o PyTorch para Deep Learning e o PyVis para visualização. Temos essa integração do PyTorch com a memória da GPU. Nessa parte superior, nós temos a preparação dos dados, o treinamento do modelo de Machine Learning e a visualização do modelo ou os resultados. Esse é o ecossistema padrão e nós temos o ecossistema do Rapids. Perceba que nós temos o acesso diretamente à GPU, na parte inferior. Temos o Apache Arrow, que nós vamos discutir na próxima aula. Ao invés de utilizar as bibliotecas clássicas, perceba que nós temos o QDF, que é equivalente ao Pandas. Temos o ML, que é o equivalente ao Seek2Learn. o Graph, que é equivalente ao NetworkX. Aqui nós temos o PyTorch, pois ele é otimizado para GPU. E aqui temos o XFilter, que pode ser utilizado para visualização. Nessa parte superior, nós temos o mesmo processo. Preparação dos dados, treinamento e visualização. Você pode observar que temos essa camada chamada Desk, que é uma forma de melhor aproveitar os núcleos de processamento da GPU. Teremos uma sessão somente sobre o Desk no final do curso. Vamos agora entender um pouco mais sobre o Apache Arrow, que está na base da arquitetura, juntamente com a memória da GPU. O Rapids trabalha conectado com o Apache Arrow dentro da memória da GPU. Caso você queira saber mais detalhes, pode acessar esse link da documentação. O Apache Arrow fornece um formato de memória colunar, eficiente e interoperável. Basicamente, vai transformar uma tabela em um dado colunar. Em resumo, o Apache Arrow define um formato de memória independente de linguagem para dados simples e hierárquicos, organizados para operações analíticas eficientes em hardwares modernos, como CPUs e também GPUs. Em resumo, os dados são convertidos para esse formato para maximizar a eficiência ao digitalizar ou percorrer grandes blocos de dados. Caso você queira saber mais sobre esses tipos de dados, você pode seguir o link na documentação. Na prática, deixa o dado mais rápido para ser acessado, melhorando o desempenho das operações de leitura, gravação e manipulação. Contribui para um processamento acelerado de dados em GPU de maneira eficiente e escalável, reduzindo a sobrecarga de conversão de dados para melhorar a eficiência. Isso que você precisa saber sobre o Apache Arrow para que os dados sejam acessados e manipulados mais rapidamente dentro da GPU. Temos algumas bibliotecas ou APIs do Rapids. O QDF, que é a biblioteca de análise de dados distribuída, que usa a plataforma CUDA, foi projetada para ser uma alternativa ao Pandas. Temos o QML, que é projetada para ser a alternativa ao E-Seek-it-Learn, que é a biblioteca padrão de Machine Learning no Python. Existe também o Graph, para análise de grafos, alternativa ao NetworkX, o Spatial, alternativa ao GeoPandas e também ao Shapley. Temos o Signal, alternativa ao SciPy.Signal e também o Sim, alternativa ao E-Seek-it-Image. Todas essas bibliotecas, como Pandas, Seek-it-Learn e assim por diante, foram projetadas para CPU. Portanto, o desempenho não será eficiente em GPUs. Nesse caso, você pode utilizar essas outras bibliotecas do Rapids. Portanto, você deve utilizar essas bibliotecas que estão dentro do Rapids para ter a aceleração em GPU. Mais projetos, você pode acessar o link do GitHub. Vamos agora analisar alguns benefícios do Rapids. Facilita o processo de transferir o processamento da CPU para a GPU, sem ser necessário conhecer programação em GPU. Conforme já comentamos anteriormente, é necessário apenas trocar o import de uma biblioteca. Utiliza hardwares baseado em CUDA, da NVIDIA. Funciona em múltiplas plataformas e também é possível instalar e utilizar em seu próprio ambiente de desenvolvimento local, desde que sua máquina possua uma GPU disponível e que seja compatível. Vamos analisar algumas ferramentas que podem ser integradas ao Rapids, como, por exemplo, o Desk, para dimensionar a carga de trabalho para diversas GPUs. Na sequência, vamos trabalhar com o Desk, inclusive com um exemplo de implementação. Pode ser integrado com o Apache Spark, com o Dark SQL e também com o XGBoost, que é uma biblioteca para algoritmos de machine learning baseado em árvores de decisão. Temos essa figura que mostra algumas das ferramentas que podem ser integradas. É importante sempre consultar a documentação atualizada da biblioteca, pois novas ferramentas podem ser adicionadas. Vamos analisar agora alguns casos de usos em empresas que utilizam o Rapids. Elas precisam lidar com uma quantidade imensa de dados. Alguns exemplos, Amazon, Walmart, AT&T. Como, por exemplo, Walmart utiliza o Rapids para aprimorar a previsão de demanda. A T&T potencializou diversas operações de ciência de dados. Amazon, para diversas aplicações, como sistemas de recomendação, detecção de fraude e segurança cibernética. Você pode encontrar vários estudos de caso diretamente no site oficial da biblioteca. Com relação às implementações, é possível utilizar o Python, que é a mais popular, e também a linguagem C++. Com relação às bibliotecas Python, é possível trabalhar com o TensorFlow e também com o PyTorch, que são duas das principais bibliotecas mais utilizadas de machine learning. Com relação à biblioteca IC++, API CUDA, Array Fire e o Boost Compute. Com relação a requisitos, é necessário uma GPU da NVIDIA com capacidade computacional acima de 6.0. Temos a listagem dos sistemas operacionais suportados e também a versão recente do CUDA e os drivers NVIDIA correspondentes. É necessário possuir esses drivers, caso você esteja trabalhando na sua máquina, para executar o Rapids. É sempre importante consultar a documentação no link abaixo para verificar se há atualizações. Com relação às instalações, é possível instalar utilizando o Conda, Docker, WLS2, o PIP, que é o comando mais comum utilizado no Python, e também pelo GitHub. É também possível fazer a instalação pelo NGC NVIDIA, que é um container específico. Caso você queira saber mais detalhes, pode acessar esse link. Atualmente, no Google Colab, temos uma forma prática e rápida, que é por meio do repositório no GitHub. Com isso, nós podemos digitar essas duas linhas de código, clonamos o repositório e, na sequência, executamos o pip install.py. Na sequência, vamos fazer o teste da instalação. É possível fazer a instalação em ambiente local, caso você possua uma GPU disponível. Nesse caso, você pode utilizar o NGC, que é o repositório de modelos e de containers da NVIDIA. Existe uma série de passos para executar na sua própria máquina. Você pode seguir para esse link, caso você queira mais detalhes. Temos os pré-requisitos da sua máquina, que devem ser satisfeitos, caso você queira executar em ambiente local. Temos alguns detalhes da documentação. Caso sejam gerados problemas na instalação, é sempre importante acessar o link oficial atualizado, pois problemas de instalação sempre estarão documentados nesse link. Com isso, fechamos essa aula, que você teve uma breve visão geral sobre o Rapids. e, na sequência, você vai entender um pouco mais sobre o QDF, que é a biblioteca equivalente ao Pandas. E, na sequência, vamos para as implementações. Obrigado e até lá!